Pega essa, juntamos muitas histórias nisso aqui É só o primeiro capítulo, tio, tem muito ainda por vir Vai Genoa é o diamante, tirado do garimpo Batalha dos deuses, eu te expulso do Olimpo E é isso que acontece, pode falar Cê sabe que esse cara aqui me oculta Tô pronto pra maltratar Sabe por quê? Você é um banal Dia de chuva, cada put-line é um desastre natural E é isso que acontece, pode falar Que tem gay Eu vou chegar pesado, cê não pode absorver Porque cê sabe, não é meu puta Eu não gosto rancor Bicho, eu me divido em diesel, pois eu já sou vingador E é isso que acontece, não tem muito de lá Cê tá ligado, puta, cê não vai me passar Por quê? Melhor você desistir Porque cê tá ligado, cê não é MC E com certeza, eu não me luto E tá ouvindo rap Bicho, não é o mais precioso fruto Amém, senhor Tem resposta do outro lado 40 segundos para o Catu DJ Fala pra ele Se mata 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 ele Se liga aí, senha do Olimpo Então deixa eu te falar Não vim pra entrar nele Eu sou o Hércules Eu vim aqui pra derrubar Você é um Deus todo Aqui perante mim Cê vai cair E não já chega nem pesado Cê é Vingus Eu vingador da sua morte Não vai ser vingado Mas cê não Abulho tá sem sorte Vai vingar quem? Cê não consegue Vinga a sua própria morte Se liga o Bang Cê desistiu Meu mano, tá ligado Que eu faço a rima E cê não acredita Se liga Te faz um papo bem nervoso Se liga Chego num estilo logo Mais periculoso E o bagulho aqui Eu sou o pior Cê é Vingador Estilo bem diesel Com robôs Piquinho O'Connor Vai vendo Se você chega E já te imagina E nem de saco Agora sua cara O dente debaixo do asfalto Terminagem Terminagem Cabe o Hércules Oi, 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 oi Oi, oi, oi Que aqui eu nunca ganho glória Um metro, um quilômetro Uma nova vitória Sempre é uma vitória Quase travo Mas time de chavo Você já tá ligado Eu sou real Você não é nem centavo A isolada não é minha pelo Mesmo que você fosse balada Eu seria comparado a euro Vai vendo Se eu saio de dinheiro Eu falo do amor E do respeito Do coração dos parceiros Vai vendo Mas chega e passa a vivência Cê é bom de rima Pode falar Mas cê não tem experiência Te falo Sem agressividade Cê faz o teu freestyle Mas cê não faz o seu rap de verdade Aí Quem nem consegue E não aguenta o reggae Se fosse por ideologia Cê era tipo um swag Vai vendo Mas eu cheguei De nada Porque já nem de fraco E falo Que aqui Você não vai nem Poder Se não é meu Vale Que aqui Eu puxo a rédea Cê tem paciação Só que no drama Cê é mó comédia E é isso que acontece Cê tem que compreender É essa parada Que eu tomo pra você Rodovico ou Conor Nossa que alegria Você é o medizo Mas é eu que pego a minha Então tá aqui Cê sabe levar a vida Eu venho aqui pra maltratar Porque você é o traíra Não posso repetir Verdade como o filme Cê quer admitir Não posso repetir Cê é só que eu sou galento E é isso que eu faço E isso aqui Eu deixo sabendo Porque eu mostro os valores Eu sou um espetáculo Do circo dos horrores O A0 terceiro round Jurados estão de acordo É terceiro round É para o índio É para o índio É para o índio E volta Vai que vai É isso então Isso é batalha de sangue Cada rime é um pipoco Isso é cena Isso é cena Solta DJ Joga lá pra gente Vai que vai Já que é terceiro round Eu assino Olha a satisfação Dica o Jodão e o menino Mas agora Eu posso até travar Não tem problema tudo Aqui é que não tem como Você é esquivar Porque cê tá ligado Um salve Loco Joyce Como eu não vengalo é morto Isso marca minha foice Então tem coração Pra ocupar Cê sabe nas batalhas Camarada Eu venho pra maltratar Se liga que é um bagulho inteligente Vai que é só coisa Isso aqui pra mim É arma Tá minutamente Vai ver Isso é diferente Se quer ser assassino Se na sua mente É um leque delinquente Vai ver O bagulho não é de periferia Mas melhor do que matar os outros É para essa ideologia E o bagulho já não desmereça Tiago falou melhor na rima Do que uma faca na cabeça Uma faca na cabeça Mas você tá sozinho A batera é de sangue Meu chão Você quer carinho? Então fica na sua Para a boca Que não represento essa rua Apresento o bagulho Cê não mente Mano Vai me dar carinho não Só te bate intelectualmente Vai ver O bagulho não é de periferia O bagulho não é de periferia Infelectualmente Qual que é? Já não é a função Do ex-preme Eu nem que é Chico Xavier Que tá tirando Nunca vai ter fogo Você aqui não para Se liga Não para não Você tá sem sorte Mano Chico Xavier Calma aí Víquo Se o grafê Sua morte Calma aí Cê não Cê não Cê não Cê não Não é ligado Que é desse jeito Esse máximo Que já é de escravo Inamorou Isso é a batalha central Inamorou Isso é a batalha central Inamorou Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito é fundamental Certo Cê é louco família Cê é louco Primeiro jurado Primeiro jurado pra ir aquecendo Tá aí na volta Em três Dois Um Jornal Um a zero Tá na mão de vocês Certo Quem gostou das rimas do Cadu Faça barulho E quem gostou da rima do Jornal Faça barulho Não é ligado Porra Não é ligado Porra viado Lembrando que quarto round não existe Nem adianta Nem adianta tentar Aí Mais uma Marulho para Cadu Votou pra um Não vota pra outro Deus está vendo toda essa maldade no coração de vocês Marulho para Jornal Jornal Dois a zero Jornal Jornal está na próxima